Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui pra mais um vídeo de comprinhas do supermercado, esse é o tipo de vídeo que eu já percebi que vocês gostam bastante de assistir, então se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui pra mim em gostei, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com suas amigas, inscreva e ativa o sininho, bom? Então, sempre, todo mês vai ter esse tipo de vídeo aqui, porque todo mês eu gravo pra vocês. Então, essa é a minha comprinha desse mês, não está tudo aqui, porque eu vou gravando por partes, e também comprei, não em grande quantidade, mas eu não comprei só 4 latinhas de milho, eu comprei bem mais, só que pra exemplificar, eu trouxe algumas unidades de cada item, tá? Porque não cabe tudo aqui na minha mesa. Então, eu vou começar mostrando que eu comprei tudo aqui, nesse mercado, Carlinhos, tradição, quem é da minha cidade, conhece. Foi uma sugestão da lindona, da Silene Gonçalves, um beijo pra você, sua linda. E aí, já é a terceira, não, não, assim, de comprinhas de supermercado que eu gravo pra vocês, é a terceira vez, mas eu tenho ido lá nesse mercado comprar várias vezes, sempre falta uma coisinha ou outra, então é sempre lá que eu tô indo comprar coisas pra refor, que faltam pra mim, e também pra fazer minha compra grande, pra mais ou menos o mês todo, porque nem tudo dura o mês todo, tá? Então, é nesse mercado que, ultimamente, eu estou indo. Desde que ela me recomendou ir lá, eu só tô indo nele. Então, eu comprei aqui desse arroz, esse arroz de mais, no meu último vídeo de comprinhas de supermercado, eu já tinha comprado dele, eu falei pra vocês que se eu gostasse, eu ia contar pra vocês. E eu gostei, ele é um arroz parbolizado, foi R$ 9,45, ele é dos mais baratos que eu já comprei, e é um pacote de 5 quilos, ó, então tem bastante arroz aqui. Ele é um arroz que fica super bem cozido, é bem macio, eu adorei, eu só tenho comprado dele, tá? Aí, o feijão dessa vez foi esse daqui, dessa marca, Arbada, tava R$ 4,95, também era um dos mais baratos que tinha lá. Como eu falei, comprei em quantidade, mas pra exemplificar, eu trouxe 4 pacotes pra mostrar pra vocês. Também comprei várias farofas dessas aqui, da marca Apt, ela é uma farofa temperada, é uma farofa de mandioca, ela é bem gostosa. Aí, aqui tá as latinhas de milho, que eu trouxe 4 pra exemplificar. Aqui tem essa margarina, da Table, e tem o requeijão da LG, a LG é uma marca daqui do Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, tá? Eu não como requeijão porque eu não gosto, mas o meu marido e meus filhos gostam, então só eles que compram. Depois tem esse sal marinho, da marca Sal Sul, embaixo tem o açúcar união refinado, só pra bolos, doces, essas coisas. Eu não uso pra adoçar café, nem chá, nada, tá? Eu uso só isso aqui, da Colombo, tem 4 pacotes. Depois tem esse doce aqui, tipo uma geleia, sabe? Mas eu não tô comendo. Pra quem não sabe, eu estou na reeducação alimentar, então eu tô evitando esse tipo de coisa. Até mesmo margarina eu estou evitando. Mas quem come esses doces é o meu marido e meus filhos. Aí tem aqui ketchup, que também é eles que estão fazendo uso, não eu. E tem esse tempero aqui, Sazon, que teve uma linha, que falou pra mim, que faz lau, assim, eu sei que faz lau, mas é o tempero que eu gosto de usar. E ele não é um tempero tão forte como outros que existem aí, então eu uso desse daqui, tá? Mas dá pra gente levar uma vida, gente, 100%, regrada 100% natural e etc. Porque daqui ninguém é rico, sabe? Nem todo mundo tem dinheiro pra poder ter esse tipo de alimentação. Eu particularmente não tenho, quase não sai aqui a fala. Então eu compro o que dá, né? Mas eu tenho, eu e meus filhos, nós temos uma alimentação relativamente saudável, balanceada, tá muito, não é um temperinho desse daqui que vai matar, não. Aí depois tem esse iogurte, que o Nandinho já compriu um, ó, tá vendo que tá faltando um aqui. Vamos passar agora para o óleo, eu só tenho comprado desse óleo carreteiro, que é um óleo de arroz. Ele é muito saudável, o óleo de soja faz mal, então eu não uso o óleo de soja, tá? Depois tem aqui misturas para bolo, eu indico muito essa marca Nordeste pra vocês, ela custa super barato, não chega a 3 reais. Mas essa mistura aqui, e o bolo é uma delícia, eu vou deixar aqui no card pra vocês uma receita que eu ensinei como fazer bolo super fofinho. E eu usei essa mistura aqui, mas a dica que eu dei pra vocês nesse vídeo serve pra qualquer outra mistura pra bolo. Pode ser mistura da Mamenta, pode ser da Flechman, qualquer uma. Mas eu uso nessa mistura, porque é essa aqui que eu mais gosto e é a mais barata. E dessa vez eu achei nesse sabor, ó, sabor de milho. Eu comprei 3 pacotes, porque eu amo bolo de milho. Mas também estou na reeducação alimentar, é claro que eu não vou muito creio isso daqui, mas pelo menos um pedacinho eu posso. Aqui tem essa farinha de arroz, que eu vou ensinar pra vocês a fazer um negócio muito gostoso com farinha de arroz, tá? Pra quem tá na reeducação alimentar, quem tá de dieta, quem tá de regime, já se inscreve aqui, porque eu vou ensinar vocês a fazer um negócio muito gostoso com essa farinha aqui, tá? Depois tem aqui um pouco ralado pra poder pôr no bolo. Amendoim, que meu marido adora comer isso daqui tomadinho no forno, sabe? Ali tem café melita, compramos 4 caixas, mas eu trouxe só 3 pra botar aqui pra vocês. Farinhas, assim é farinha de trigo pra fazer bolos, tortas, etc. Depois tem várias bolachinhas aqui, tem a carne aqui da Zezé, que é para os meus filhos. Embaixo tem bolachinha Maria, ó, eu amo molhar no café. E essas torradinhas, todas elas são pra mim, porque quando eu estou evitando o pão, de vez em quando eu como uma torradinha. É claro que farinha de trigo, a mesma farinha de trigo que tem no pão, tem na torrada. Mas a diferença é que no pão é como se a massa estivesse um pouco mais crua, sabe? E na torrada não, na torrada ela tá totalmente sequinha, então pra mim faz menos mal comer farinha de trigo, assim, na torrada do que no pão. E depois tem essas outras aqui, ó, de água e sal, que os meus filhos gostam bastante. E essa daqui eu comprei pra mim pra experimentar, ó. Não sou pra mim, por todos nós. Mas eu comprei principalmente por minha calça por ser integral e eu amo colachinha de maisena. Então, assim, de alimentos, de grãos e tal, são esses aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que compramos de verduras e legumes. Aqui, ó, eu tenho dois maços de couve. Eu amo couve, gente, não sei vocês. Quem ama couve aí, comenta aqui embaixo pra mim. Eu amo de pasto, isso daqui eu como até crua, como salada. Simplesmente, amo demais. Desde criança. Tenho brócolis, ali na geladeira tem mais. Aqui é salsinha, cebolinha, aqui é limão, aqui é cenoura, chuchu. Olha, no tradição tava tudo, assim, bem bonito, como vocês estão vendo, ó. Quando eu não acho muito bonito em outro lugar, é no tradição que eu vou. Aí, tá, tem aqui a cebola. Aqui eu tenho pimentão. Pimentão tava lindo, chega a brilhar a casca dele, ó. Aqui não tá aquele saco, não tá tudo direito. Mas tá, assim, uma casca super brilhosa. Aqui tem gengibre, alho, pepino, eu amo salada de pepino, tomate e ali eu tenho banana. Agora eu vou mostrar pra vocês o que compramos de higiene pessoal e produto de limpeza, tá? Só um adendo. Deixa eu mostrar isso aqui que eu esqueci de mostrar anteriormente. Aqui é uma caixa de leite da Languiru. Vem aqui 12 caixinhas de leite, tá? E compramos papel toalha. Compramos só dois pacotes, tá? E aqui tem essas pilhas do meu marido, que não devia estar aqui, mas tá aqui, vocês entendem, né? Depois ali tem papel higiênico neve. É o único papel higiênico que nós compramos. Olha, é muito difícil comprar de outra marca, sabe? A gente compra mais é desse mesmo, porque ele é um carinho só com o popô da gente. Ele é um pouco caro, mas ele é bom, sabe? Tem qualidade. Então, compramos desse. Aí de amaciante foram esses dois aqui. Dez. Não chegou nem a dez reais, gente. Nove e setenta e nove. Esses galões de cinco litros da marca Aquafest. É uma delícia esse amaciante. Se você nunca usou, se na sua cidade tem, experimenta. Porque ele é muito gostoso. Ele deixa a roupa perfumada. Ela fica realmente macia. E o cheiro fica, mesmo depois que a sua roupa já está seca. Porque eu não gosto de amaciantes que a roupa está cheirosa enquanto está molhada. Quando a roupa seca, o cheiro some. Nem parece que você colocou o amaciante nela. Não é o caso desse, tá? Esse realmente deixa o cheirinho na roupa. Depois ali tem dois detergentes dessa mesma marca, a Aquafest. Mesma marca do amaciante. Tem dois ali. Esse daqui é um pinho sol. Eu achei uma delícia esse perfumado, ó. Ele é de limão. Então, se você nunca experimentou, um dia quando você estiver no mercado, pega ele só para sentir o cheiro. Para você ver como ele é uma delícia. Dois detergentes de coco. Aqui tem esse querosene. Que meu marido comprou, não sei para quê. Comprei também isso daqui, que me chamou a atenção. Fiquei muito curiosa. É um safe multiuso para banheiros. Então, ele é para botas sanitários e azulejos. Diz aqui que elimina resíduos do banheiro. Tipo assim, resíduo de sabonete, resíduo de shampoo e tal. Então, eu comprei para experimentar. Vamos ver se ele presta, né? O cloro, acho que é cloroativo, dessa marca aqui. Eu gostei, tá? Tem um vídeo aqui no canal também. Eu limpei meu banheiro usando ele. Eu deixo linkado aqui para vocês. Mas esse é novo, tá? Então, eu vou experimentar. Depois eu compro, não sei se ele é bom. Aí, aqui tem esse Ajax. Festa das Flores. Uma delícia. Foi super barato. Não chegou nem a cinco reais. E ele é uma delícia. Achei ele bem cheirosinho. E comprei esse produto aqui que eu nunca comprei na minha vida. Esse Lisoform, tá? Ele é muito legal para muitas coisas, gente. Para dona de casa, sabe? Para limpeza e tal. Eu amei coisas que eu aprendi com esse produto aqui. Então, eu comprei para usar aqui em casa. Ali são sacos para lixo. Isso aqui tudo são pedrinhas sanitárias para colocar no vaso. Então, eu peguei de lavanda, porque eu amo lavanda. E esse daqui é de... Esse aqui é Bosque de Pinho. Ele é uma delícia. É da Glade. Não foi caro. Foi dois reais e pouquinho. Eu achei ele bem baratinho, tá? Depois tem esse desodorizante aqui da Calipto. Da Bombril. Ele é muito cheirosinho. Esse daqui é óleo de capim-limão. É uma delícia esse cheiro. Não é um cheiro forte, enjoado, sabe? Um cheirinho bem agradável. Aí, meu marido pegou esse negócio aqui. Eu não sei onde é que ele vai usar isso. Ele comprou esse trem. Aí, tem aqui o shampoo Johnson's Baby. Que é o shampoo que eu uso no nadinho. Eu queria do azul, mas não tinha. Então, eu peguei desse verdinho mesmo. Isso daqui é a espuma de barbeada do marido. Aqui temos fita dental, escovas de dente, creme dental da Colgate. Esse aqui da Oral-B, isso aqui eu já comprei num outro mercado, tá? No mercado Restente. Quem mora na minha cidade conhece. Tava R$1,50 na promoção. Então, meu marido comprou seis caixinhas. Aproveitou. E aqui, esse sabonete Dove de coco. Gente do céu, isso aqui tem um cheiro. E, que eu não sei se vocês já experimentaram. Se você nunca experimentou. Passa na seção de sabonetes no supermercado. Pegue o sabonete. Só coloca o nadinho na caixinha. Pra vocês sentirem o perfume disso daqui. É extremamente cheiroso. E Dove é o meu sabonete de mercado favorito. Se você me perguntar qual sabonete de supermercado eu te indico, é o Dove. Ele é caro, ele é caro. Mas ele é uma delícia. Ele hidrata a pele, ele perfuma o banheiro. A casa inteira fica com o cheiro desse sabonete aqui. Então, eu amo muito ele. Esse aqui de coco eu já conheço. Então, dessa vez pegamos dele outra vez. E aí, de sabão em pó, pegamos esses dois aqui. O Girão do Sol. Que pra mim, esse sabão ele limpa. Tem gente que fala que não limpa. Pra mim, ele limpa. Ele é perfumado. Ele deixa a roupa limpa. Ele deixa a roupa cheirosa. Eu gosto... Ultimamente, assim... Ultimamente, não. Geralmente, eu compro o azul e rosa. Mas eu acho que não tinha do azul lá. Porque eu não fui... Eu não fui eu que peguei. Foi meu marido que entrou nessa sessão e pegou. Então, ele pegou o rosa e o verde. Ao invés de ser o rosa e o azul. Mas esse verdinho, ele também é muito cheiroso, tá? Eu gosto bastante desse sabãozinho aqui. Então, as minhas comprinhas esse mês foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu desejo de todo o meu coração que nunca falte no lar de vocês. Que Deus mantenha a casa de vocês sempre e farta, todos os dias. Se você gosta desse tipo de vídeo, como eu falei lá no início, clica pra mim em gostei, que você me ajuda bastante. Clica pra mim em gostei. Isso faz com que o canal cresça. Faz com que o YouTube divulgue o meu vídeo pra outras pessoas. E já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho. E comenta aqui pra mim se você já usou algum desses produtos que eu mostrei. Se não usou, qual você ficou assim curiosa, qual você vai procurar no supermercado quando você for fazer as suas compras. As outras coisas que eu mostrei anteriormente, alguma marca. Tipo assim, ah, eu não conheço esse feijão, eu vou procurar por aqui. Então, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar te responder, tá bom? Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho